Aí galera, ó, como cortar a fita rápida, ó, tesoura, saco de lixo e um potinho já preparado, ó, ó. Como cortar a fita rápida aí, ó. Diquinha aí pra vocês do canal, hein? Só o macete, rapaziada. Segredo tá aqui, ó, enrolar bem o saco de lixo. Deixar ele o mais fino possível e a tesoura faz o resto. Se inscreva no canal, hein? Tchau. Tchau.